dele é transformadora, né, então por isso que eu tenho certeza que nós estamos fazendo uma abertura a partir de um texto muito especial, na verdade passei para vocês também as indicações, um pouco obra completa Rodrigo Turim, que todos aqui já receberam, e hoje nós vamos conversar especificamente sobre essas dimensões do presentismo, neoliberalismo, então quero fazer uma apresentação rapidamente mais formal do Rodrigo, só um minuto, que é graduado pela Universidade Federal do Paraná, desenvolveu seu mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com uma dissertação sobre o Silvio Romero e a experiência historiográfica de cientista, teve o doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é interessante que é sob orientação do Manuel Salgado, importantíssimo na historiografia, durante o qual realizou um estágio também na escola, e essa discussão, essa presença do Rodrigo em Paris, sobre a supervisão do Artog, que nos interessa muito também, acho que fica muito evidente nos textos, desenvolveu a pesquisa de pós-doutoramento na Universidade de São Paulo, Rio, junto ao grupo de pesquisa Antigos e Modernos, Diálogos sobre a Escrita da História, e também agora está professor, né, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio, e tem experiência nas discussões sobre história da historiografia, teoria da história, história intelectual, e história e antropologia. Então, Rodrigo, é uma honra, uma alegria estar aqui com você, estou feliz demais vendo aí todas as carinhas dos pós-graduandos, aqui do Programa de Pós-Graduação em História, da UF, todos os alunos externos, o Erge, o pessoal, os que estão como ouvintes, que pediram, que vão ficar aqui no nosso ciclo de debate, até o final, agradeço imensamente a presença de todos, e é isso, Rodrigo, vou passar a bola diretamente aí para você. Obrigado, Juliano, pela apresentação generosa aí. Primeiro, quero agradecer o convite, é um imenso prazer e uma honra abrir esse ciclo de debates aí, que vocês estão organizando, com a LABOE, a importância da LABOE, né, acho que esse formato, acho, de debate que vocês propuseram é muito interessante, porque, principalmente diante também dessa nova condição de vida acadêmica virtual, eu acho que explorar essas formas é muito mais interessante do que aquele modelo mais tradicional de palestra, de mesa, porque se na vida pregressa, né, fazer um sentido, você falar, você vai lá para Natal, você vai para o Grande do Sul, você vai ver públicos diferentes, então você pode mais ou menos repetir algumas coisas, hoje não, né, você faz uma palestra online e está lá para todo mundo, não tem mais fronteira espacial, então é muito melhor ficar debatendo o texto do que propriamente se apresentando sozinho coisas. Então esse caráter de trabalho de grupo, eu fiquei muito feliz, feliz ver o rosto aí, né, do pessoal da pós-graduação participando, vai ser muito bom ouvir, estou mais curioso para ouvir do que para falar, muito mais. Então, independente de mim, a gente já passava direto para o debate, mas eu vou fazer uma apresentação um pouco do, não do argumento só do texto, mas do contexto um pouco do texto, das reflexões. Só um minutinho, Rodrigo, nós recebemos a mensagem que o seu som está um pouquinho baixo, eu só quero confirmar se todo mundo está ouvindo bem. Se você está me ouvindo bem, eu posso falar um pouco mais alto aí. Então está ótimo, agora está tranquilo. Beleza, desculpa a interrupção. Não, imagina, tem que acertar aí. Então, mais do que, enfim, apresentar o argumento do texto, que vocês leram e tal, é apresentar um pouco também o contexto dele, algumas preocupações que estavam ao redor dele. Primeiro dizer que o texto faz parte de um processo coletivo, que resultou no livro História Indisciplinada, que é uma série de encontros que eu, o Arthur Ávila e o Fernando Nicolás, a gente começou a organizar em Porto Alegre, e foram três eventos em torno da questão de pensar junto, reunindo colegas do Brasil, quais eram os desafios hoje que se colocavam para a disciplina histórica, que eram temas que a gente debatia informalmente em redes sociais e quis transformar isso em uma agenda coletiva de pesquisa. Correram três encontros, onde a gente ficou em cada encontro, dois dias, fechado, conversando, apresentando pesquisa sobre isso. Uma primeira parte da minha pesquisa saiu na revista Tempo, da UF, que é entre o passado disciplinário e o passado prático. E esse capítulo é meio que o capítulo, o texto que eu apresentei no último encontro. Então, tem um processo, tem uma temporalidade interna da pesquisa que acabou me levando, daí eu entro um pouco mais no texto, a esse tema do neoliberalismo, porque eu estava discutindo questões muito amplas sobre uma crise ou desafios da disciplina histórica para o tempo presente, para o tempo contemporâneo. E aí uma discussão com o presentismo, mas também com outros autores, como o Gumbrich, depois o Valdeio e o Matheus lançaram o atualismo, foi incorporando um pouco esse debate, e eu fui sentindo cada vez mais a necessidade de tentar especificar melhor quais são os mecanismos temporais que estavam em jogo ali. E aí eu acho que é uma questão importante que está presente nesse texto. E eu sei de falar, mas é sempre bom dizer que tem que fazer uma dupla errata no texto que está aqui, que vai ser arrumado na segunda edição, que saiu cultura auditiva ao invés de cultura auditorial, e a nota era para remeter, uma nota lá que era para remeter ao ensaio de tempos precários, que é um texto que eu escrevi junto com esse, e não aquele texto que saiu na topói sobre o Hartog e o Gumbrich. Só para essas duas erratas, que agora vai sair a segunda edição do livro, elas já vão estar devidamente arrumadas. Mas toda a discussão era pouco pensar, inserir a disciplina histórica dentro de um diagnóstico de tempo, e isso passava por um debate sobre o presentismo. Uma questão, acho que, para mim, foi se tornando cada vez mais fundamental, o que significa esse gesto intelectual de elaborar um diagnóstico do tempo? Uma coisa que me incomodava muito, e eu tentava sair das armadilhas disso, é o gesto de você acabar universalizando determinadas particularidades. Então, se eu pego alguns fenômenos, como o fenômeno da política, o fenômeno da tecnologia, ou da economia, ou de fenômenos de disputa sobre memória, envolvendo trauma, e elaborar diagnósticos de um tempo ali, eu vou acabar produzindo aquilo que o Bourdieu chamava de uma visão escolástica sobre o tempo, que é você universalizar determinados particulares. e eu senti que tinha um pouco isso nos debates ainda sobre o diagnóstico do tempo, seja sobre o presentismo, o presente lento. E isso foi um pouco também me levando a pensar como pensar esse tempo contemporâneo, e aí a partir um pouco dessa ideia de multiplicidade de tempos. Um outro texto, onde eu tento investigar um pouco mais isso, saiu no livro Tempos de Transição, o capítulo meu chama Tempos de Transição, onde eu tento dialogar com esses gestos de diagnósticos do tempo, e o que eles representam numa sociedade, que a gente vai chegar nisso, que ela é hiperacelerada e, ao mesmo tempo, extremamente dessincronizada. Portanto, como é que a nossa própria condição temporal cotidiana torna fraca e problemática esse gesto? Então, o gesto, talvez, que a gente herdou da própria disciplina de classificar o tempo a partir de determinadas unidades epocais. O conceito de época é, por excelência, um conceito disciplinar moderno. Vamos tentar pensar para além desse conceito epocal e o que isso representa. Então, dito isso, o meu movimento foi tentar especificar os mecanismos a partir da qual essa temporalização cotidiana que eu identificava, especificamente afetando a disciplina histórica, as humanidades como um todo, estava operando. E, com isso, cheguei um pouco no debate sobre neoliberalismo que não estava na minha mira no começo da pesquisa. Ele se colocou para mim de uma maneira muito evidente. E aí eu fui entrar um pouco nesse debate sobre neoliberalismo, a temporalidade neoliberal. E daí tem todo um debate sobre neoliberalismo, as formas de abordar o neoliberalismo, que podem variar. desde reconstituir uma história intelectual do neoliberalismo, que passa pela sociedade de Montpellier-Ram, passa pela escola austríaca, passa pela escola de Chicago, reconstituir os intelectuais, os textos, as divergências. Você pode também interrogar o neoliberalismo a partir de uma perspectiva mais marxista, como o David Harvey, entendendo ele como uma nova fase de acumulação do capitalismo. Tem a perspectiva, talvez, hoje, mais disseminada, que é a Foucaultiana, de pensar aí uma nova forma de racionalidade política envolvendo o neoliberalismo, que vai ser depois desenvolvida tanto pela Wendy Brown como pelo Dardoi e pelo Laval. E eu tento, então, entender, e o objetivo um pouco desse texto era tentar entender como que esse neoliberalismo pode ser lido a partir da teoria da história, ou dessas discussões sobre teoria da história. Ou seja, que uma reflexão que já estava acontecendo na historiografia podia trazer de novo para a questão do neoliberalismo e como que a questão do neoliberalismo, por sua vez, podia esclarecer ou complexificar algumas questões que envolviam a disciplina. E aí eu acho que um dado curioso que me chamou a atenção é como que, por exemplo, a discussão sobre o neoliberalismo praticamente não existia dentro desse campo muito específico que é a teoria da história. Dentro de períodos como o History and Theory e História e Historiografia, basicamente não existem artigos específicos. Na History and Theory, eu achei um artigo específico sobre o neoliberalismo e na História e Historiografia, até quando eu escrevi o texto, não tinha. Não tinha nem entrada para buscar o termo da revista. Então, é muito significativo como que esse debate sobre teoria da história não estava olhando para isso, me parece. O que me chamou muito a atenção. E daí eu comecei um pouco a tentar pesquisar como, dentro desse debate da teoria do neoliberalismo, e me levou a pensar dentro da minha formação um pouco tanto o debate sobre regimes de historicidade, regime de temporalidade, que eu vou falar um pouco nisso, como também o modo de abordar o neoliberalismo a partir de uma história dos conceitos, que é algo que eu já trabalhava há algum tempo, e tentar identificar como que o neoliberalismo tem já uma linguagem composto por uma rede, por uma série de conceitos que compõem entre si uma rede conceitual, o Zellick vai chamar de rede conceitual, e quais eram as características dessa rede conceitual. E aí foi um pouco que eu tentei desenvolver mais lá no Tempo de Transição, o ensaio que saiu para as Azir, mas eu escrevi meio que junto com esse outro texto da história indisciplinada. Então, a minha abordagem é entender esse neoliberalismo, não apenas como uma nova forma de acumulação, não apenas pela chave da história intelectual, mas entender ele como uma nova linguagem, com uma nova rede semântica, e que implica, e que é movida, é incorporada na prática por uma série de dispositivos, como da cultura auditorial, cultura de avaliação, que foi colonizando espaços diferentes. Então, quando eu estava escrevendo, uma das coisas que me incomodava, já disse, o próprio Hartog, o Hartog tinha um conceito que é muito interessante, mas um tempo muito plástico de presentismo, que poderia ser aplicado a coisas muito diversas, e aí, nesse mesmo ano que eu estava escrevendo, saiu o texto do Jérôme Bachet sobre as tiranias do presente, onde o Bachet vai ter, ele estava movido para as mesmas inquietações, de dar uma uma concretude maior ao conceito de presentismo, e ele foi buscar isso principalmente também na dimensão econômica do neoliberalismo. Então, eu estou dialogando ali com o Bachet, o Bachet vai dizer que o neoliberalismo não é um novo regime de historicidade, ele é menor encarado como um novo regime de temporalidade, entendendo que o regime de historicidade, para ser um regime de historicidade, demandaria uma certa rede semântica estabilizada, certas instituições estabilizadas, e o neoliberalismo, essa economia neoliberal não teria, segundo o Bachet ainda, sedimentado como um novo regime. Na verdade, então, no texto, eu tento fazer essa brincadeira de o que seria pensar o neoliberalismo como um regime de historicidade. Quais eram os conceitos, qual a forma de temporalidade e como ele afeta como ele tem um suporte institucional, afetando, desde a subjetividade dos sujeitos, a prática intelectual, a organização das instituições e os modos de temporalização. E, portanto, que medida, que essa é uma grande questão central, eu acho, como um regime de temporalidade se torna um regime de historicidade, eu resumiria que é na medida em que ele é capaz de sincronizar, produzir uma sincronização mais ou menos hegemônica de grupos sociais e instituições. Portanto, é isso, né? Como sincronizar os indivíduos no mesmo tempo? Essa é uma grande questão, então, que eu acho que a disciplina, as humanidades, a universidade entram nesse debate. E aí eu tentei comparar um pouco o regime moderno de historicidade com o que seria esse regime neoliberal que eu sintetizo ali naquela tabelinha, que depois a gente pode discutir, que entre, eu pego o que o grupo do História dos Conceitos categorizou como rede semântica moderna, que é temporalização, democratização, ideologização e politização dos conceitos, que, portanto, implica aí uma certa forma de ordenamento, de futurização dos conceitos, como projeto, como horizonte. É um processo de democratização que, para o Kozele, quer dizer um processo de massificação dos conceitos, uma homogeneização, abarcar cada vez mais camadas sociais amplas. e, por fim, ideologização e politização. Os conceitos, eles se tornam essencialmente contestáveis e politicamente disputados enquanto modo de organizar a direção desse futuro. E aí, enfim, todo o espectro esquerda, direita que vai surgir disso como configuração política, toda a nossa experiência política dos conceitos está muito pautada nisso, que não estava em uma rede semântica dentro do regime, por exemplo, ou estava menos. E, em medida que esses novos conceitos como flexibilidade, eficiência, transparência, inovação, remetiam a uma outra rede conceitual, uma outra rede semântica que eu tentei mapear ali. E aí, ela tem uma temporalidade interna também, porque se eu falo temporalização, destemporalização, na verdade, pode soar ambíguo, como assim, destemporalização? E aí, me eu falo que é esse e esse Oi, gente. Eu acho que a gravação... Vocês estão me ouvindo bem, né? Então, eu acho que a internet do Rodrigo que deu o problema. Então, vamos esperar um pouquinho para que ele possa voltar. E eu sinto que foi isso que aconteceu. Enquanto isso, eu vou só enviar uma mensagem. Isso. A Olivia está perguntando sobre o link da outra sala. Exatamente. O link da outra sala foi divulgado. E nós colocamos esse novo link para evitar problemas. Então, a ideia é um pouco essa, que a gente tem esse link aqui para conversar. E por isso que, para evitar as invasões, porque quando eu vi a quantidade de gente, era uma coisa muito inexplicável. O pessoal do Laboy recebeu uma enxurrada de mensagem. E a gente tinha feito uma divulgação na minha página pessoal e tinha mandado para o PPGH. Então, assim, e de repente... Então, decidimos, para democratizar, entregar no outro dia. Espera aí que vou tentar ver se o Rodrigo mandou alguma mensagem aqui para mim. Tranquilo, Rodrigo. Estamos aqui esperando você. Pode vir com calma. Diz que caiu, mas já está voltando. Vocês já estão vendo ele aí? Aqui. O meu fica o Igor. O Igor que está aparecendo para mim. Espera aí, deixa eu ver se... Layout. Pronto. Aqui nós vamos superar. Maravilha, maravilha. Coisas dessa condição virtual. Perfeito. Agora eu não sei exatamente que hora que caiu o que eu estava falando aqui. Das tabelas, né? Temporalização. Você estava falando da destemporalização versus temporalização. Para não ficar confuso. É, então. Quando eu escrevi essa tabela, ainda eu acho que eu... Não estava maduro, suficiente na minha cabeça. Pensar isso. Porque eu chamei de texto de temporalização pensando em contraste com a forma de temporalização moderna. Então, a ideia, por exemplo, dá dois conceitos. O conceito de progresso e o conceito de inovação. O conceito de progresso, ele implica um processo de se atirar ao futuro, ordenando uma certa experiência passada numa dimensão contínua. Por isso que a ideia de progresso é sempre um melhoramento contínuo. A ideia de inovação, dentro dessa rede semântica neoliberal, ela implica uma temporalidade disruptiva. Ela tende a produzir cortes e não propriamente continuidades. É por isso que eu chamaria hoje de uma temporalidade processual e uma temporalidade disruptiva. Junto com isso, me parece também que essa rede neoliberal, ao invés de produzir uma democratização, no sentido que o Kozele, que dá para o termo, que é uma amplitude de categoria de grupos sociais, ela também promove antes um processo de diferenciação ou de distinção. E não à toa, hoje mesmo, saiu um artigo no Estadão, replicando um estudo da Microsoft sobre as novas tendências desse ano de pandemia das relações de trabalho. E uma das coisas que mais chama a atenção ali é uma cultura da autenticidade. Na verdade, como que se produz, se captura um discurso da autenticidade, que se produz, você não tem que ser igual aos outros, tem que se diferenciar dos outros, nem que isso tenha que fazer uma performance. E ali no artigo mostrar, mostrar o gato, dar o caráter informal, que faz parte de um outro processo que eu vou falar, que é como que essa rede semântica produz uma corrosão das esferas de autonomia e das fronteiras do casa, do trabalho, do público e do privado. Então, ao invés de, portanto, produzir democratizações, universalizações, esses conceitos tendem a produzir diferenciações. Do mesmo modo, eles produzem uma tecnificação do conceito e uma, que eu chamei de uma desmobilização, uma desidionalização também. Porque quem vai ser contra... Tudo bem, se você vai falar o que a universidade, por exemplo, deve ser, deve ser mais social, deve ser mais... Isso precisa ser carregado com conteúdos morais que justamente vão fazer que, politicamente, seja contestável. Isso está dentro de uma rede semântica moderna. Mas quando você fala que a universidade, a escola, ela deve ser eficiente, transparente, e deve ter uma produtividade, quem vai ser contra a transparência? Quem que é contra ser eficiente? Portanto, parece que elas pairam acima de uma contestabilidade, acima de uma disputa. Então, são elementos que, comparando com a rede semântica, com a zelequiana, me chamaram a atenção como modelo, talvez, potencial, eu chamo aí, de um regime de historicidade potencial, historicidade que implica uma nova figura de um sujeito, que não é mais um sujeito que é constituído pela ideia do projeto, pela ideia de uma forma de configuração de memória de si próprio e da sociedade, que é formado para constituir uma ideia de carreira, por exemplo, que implica uma subjetivação. Você, portanto, em dados sociológicos, mostram que, não à toa, desde o momento que essa rede semântica começa a ser elaborada, por órgãos como a ACD, o Banco Mundial, e os documentos deles estão lá, isso é muito interessante, você vê, como que a ideia de uma sociedade flexível está pautada nos debates dessas instituições, e depois isso se espraia para outros órgãos supraestatais, que, portanto, vão sincronizar diferentes estados nesse mesmo tempo. Em 2018, o Banco Mundial fez um empréstimo para o Brasil, o governo Temer, e está lá no contrato, você vai lá ver o contrato, que está indexado. Essa dívida, daí entra a coisa da temporalidade da dívida também, que tira autonomia e a ação desse sujeito, ou da instituição, está atrelada à implementação de uma série de políticas de cultura auditorial, de austeridade, que fazem com que essa racionalidade, esses conceitos se espraiam para instituições estatais. Então, tem um mecanismo que é passível de ser traçado a partir da qual essa temporalização é efetivada, não é uma coisa puramente etérea e abstrata. Então, comparando essas duas redes semânticas, modernas e neoliberais, uma modernidade tardia, eu tentava investigar que medida esse regime pode ser sustentável, é um regime potencial. Me parece que hoje, diferente no Brasil, de 20 anos atrás, e eu sinto isso trabalhando o tema, apresentando, as pessoas reconhecem muito mais nisso, nessa descrição de uma temporalidade neoliberal do que se descreviam 20 anos atrás. Portanto, teve um processo de incorporação cotidiana muito forte, seja na educação, seja na saúde, seja em órgãos burocráticos, onde for, todo mundo reconhece essa coisa da performance, da individualização, da concorrência, da responsabilização individual, da precarização. Portanto, se tornou já uma linguagem, assim como a linguagem da crise climática, também nos últimos 20 anos. acho que são dois fatores que a gente pode também conversar depois. E aí uma questão é como que isso se manifesta na universidade e nas humanidades especificamente. Primeiro, entender que o projeto moderno de universidade, ainda que ele nunca seja plenamente realizado, uma coisa é o projeto, outra coisa são as suas manifestações concretas, ele está calcado basicamente numa ideia de autonomia. E aí eu acho que esse liberalismo clássico se diferencia muito dessa racionalidade não-liberal. Se a gente for ver quem é considerado o pai fundador de um projeto moderno de universidade, é o Humboldt, que é um dos grandes liberais do pensamento europeu do século XIX. Está lá defendendo o liberalismo econômico, político, mas nesse liberalismo ainda se trabalhava de algum modo com espaços de autonomia. Inclusive a autonomia da arte, a autonomia da ciência, você, por mais problematizado que a gente possa ser para esse processo, trabalhava ainda com o processo de autonomia. E não por acaso isso se traduz em leituras sociológicas. Seja lendo Bourdieu com a ideia dos campos que se constituem no século XIX, seja com uma sociologia Niklas Luhmann, para falar da teoria dos sistemas, mas como os sistemas tendem a se constituir como autopoéticos, que se alimentam a si próprios. A universidade está calcada um pouco nisso. Ela demanda uma certa autonomia que envolve pesquisa e ensino na ideia de formação e na ideia de estadunidia. portanto, é uma instituição que é criada em função, e ela ajuda a criar, essa rede semântica moderna. Como que essa instituição é afetada quando essa rede semântica moderna começa a ser esvaziada? O ensino não perde autonomia para outras esferas, ele próprio começa a ser colonizado por uma lógica de mercado. O cidadão, essa cisão que existe entre o ensino desde o século XIX, entre o ensino técnico, voltado mais diretamente para o mercado, e o ensino de formação da cidadania, cada vez mais é ultrapassado em função desse ensino que visa capacitar a lógica das capacidades, esse sujeito a se temporalizar nesse tempo da flexibilidade, que é você ficar pulando de um trabalho para o outro, de uma condição para a outra cotidianamente. como que isso afeta a justificativa pública da instituição, o seu modo de existir, a sua legitimidade, afeta os modos como os sujeitos dentro dela passam a se conceber e se temporalizar, cada vez mais tendo que cumprir performances, preencher relatórios, aquela coisa do bullshit jobs, da burocracia, você tem que ficar preenchendo milhões de relatórios, relatório de relatório, você cada vez mais é individualizado, cada vez mais a instituição não promove outras formas de atuação que não essa forma de medida que é individualizado, seja eu, como pesquisador, seja um programa de pós-graduação, portanto, eles também se tornam unidades competitivas, enfim, então, a minha questão é essas coisas muito básicas de como que um cotidiano de tarefas, de preencher relatório, de buscar um coeficiente que seja mais eficiente para medir uma produção bibliográfica, que parecem termos puramente técnicos, mas eles têm um efeito fundamental na temporalização cotidiana, portanto, nós nos tornamos mais ou menos vítimas e algozes nós mesmos, e aí é um processo, porque não tem lá um grande irmão fazendo isso, são os próprios sujeitos que vão aprimorando os mecanismos dessa racionalidade, e, por fim, como que ele produz um novo etos, uma nova ética que orienta a produção, seja do professor, do pesquisador, dentro das universidades, e não por acaso, daí a gente pode discutir isso também, tanto o índice de depressão e de ansiedade entre professores pós-graduandos e graduandos cada vez mais, um negócio que já chegou num nível epidêmico, isso é uma coisa que quase não é muito discutida abertamente na universidade, mas se for fazer um levantamento de universitários, alunos, professores que tomam remédios ou que têm crises de ansiedade, é absurdo, quem já esteve numa coordenação de pós, já acompanhou um pouco isso, a quantidade de alunos é quase todo dia que bate lá, portanto, e aí é um pouco essa ideia, como que esse regime potencial de historicidade, que já está muito efetivo, no final das contas ele tende a se tornar autodestrutivo, ele é insustentável, porque esse nível de aceleração ele encontra limites, seja físicos, seja psíquicos, por isso que a gente pode chamar esse regime de historicidade um regime de historicidade chapado, porque só sob remédio você consegue amaciar os efeitos dele, tem uns teóricos alemães, que são chamados da escola da teoria da compensação, que falam que essa cultura histórica moderna foi uma compensação social para um processo de aceleração da modernidade, então se acelera muito você cria um nicho, uma esfera que é o patrimônio, a cultura histórica como processo de estabilização para aceleração, como se esse processo de uma memória cultural hoje já não fosse mais capaz de produzir uma estabilização para uma hiperaceleração e cada vez mais essa estabilização se dá via remédios, e aí podia entrar toda uma discussão sobre biopolítica e por aí vai. E por fim, só para terminar como eu estou pensando isso, uma coisa que me chamou a atenção é como isso que afeta nossas pesquisas, portanto é uma temporalidade que tem efeitos epistemológicos também, que tipo de problema você vai colocar, que tipo de documento você vai selecionar, que tipo de temporalidade da pesquisa você vai incorporar, que não é uma temporalidade do problema, do objeto, da reflexão, mas é uma temporalidade dos formulários, é uma temporalidade da burocracia, é uma temporalidade da competição, para acabar o mestrado em menos tempo, para conseguir uma nota melhor, enfim. Portanto, o que eu quero apontar é como ela afeta vários sentidos da nossa existência, por isso que eu falo no começo do texto, é um fato social total, e vai sincronizando essas diferentes camadas sociais no mesmo tempo. enfim, e a partir disso, a partir dessa reflexão sobre neoliberalismo, presentismo, aceleração, universidade, se torna tal, o que fazer com isso? daí também, enfim, uma das preocupações que eu tenho tido ultimamente é pensar uma ideia de uma politização do tempo, que é diferente da temporalização da política, que estava calcada lá naquela rede semântica moderna, portanto, a política é ordenada em nome de um futuro que o presente se vê obrigado a realizar em nome da história. Politizar o tempo significa, primeiro, recusar o gesto da singularização de um diagnóstico temporal que abarcasse o espírito de época, portanto, reconhecer uma multiplicidade de tempos e garantir as condições institucionais para que esses tempos possam ocorrer, o tempo de um debate, o tempo de um debate público, de um debate intelectual, o tempo da aula, o tempo da pesquisa, portanto, não mais sincronizar esses diferentes tempos num grande tempo único, novo, como acho que a questão do antropoceno traz isso, o antropoceno vem bagunçar um pouco tudo isso que estou falando e para discutir depois, que a minha pesquisa atual é o cruzamento do tempo do antropoceno com o tempo do neoliberalismo, mas pensar se a política do tempo implica, eu acho, repensar desde o nível micropolítico, que é a universidade, são os laboratórios, são o que a gente cobra dos alunos, que a gente quer da nossa pesquisa, que são dentro de horizontes políticos factíveis, até uma macropolítica, enfim, implica repensar, que acho que é uma questão fundamental, que nós, eu digo nós, o nós sempre é problemático, mas a comunidade acadêmica brasileira como um todo, e não apenas, não tem, não teve nos últimos 20, 30 anos um projeto de universidade, claro, então, acho que o que a gente quer da universidade, repensar uma universidade contra esse tempo, a favor de outros tempos, enfim, daí implica politizar propriamente a discussão. Mas, mais do que ficar aqui falando sozinho, eu queria mais ouvir vocês, críticas, debates, para a gente poder continuar a conversa. Maravilha, Rodrigo, muito obrigada, eu sou super suspeita, porque eu já estou aí no encantamento com os textos e com essa discussão já faz um tempo, gostei muito, história indisciplinada é uma maravilha, é uma coletânea incrível, e esse artigo traz essa provocação fundamental, e por isso que eu achei fundamental começar o nosso ciclo de debates com a sua fala e com esse texto para ser debatido, porque é uma discussão muito importante sobre isso que você chama da politização do tempo, pensar esses múltiplos tempos e como a gente está introjetando e como tem essa relação da teoria da história com as discussões sobre neoliberalismo, acho que existe uma inteligência e algo que abre muitas portas e janelas para a gente iniciar projetos de pesquisa, pensar um pouco a forma como nós queremos estar nessa universidade, estar nesse tempo e de que forma, então é fundamental pensar, as questões que o seu texto traz são fundamentais para essa abertura e para essa discussão. Então, já abrindo aqui, queria ver quem gostaria de começar, dos nossos debatedores, é só abrir o microfone, por gentileza. Oi, gente, boa tarde. Oi, Rodrigo, tudo bom? Eu sou a Amanda. Amanda, tudo bom? Eu sou mestrando do PTGH, aqui da UF, e eu fiquei muito feliz em encontrar esse texto, em conhecer o teu texto, eu nunca tinha lido, nada seu, porque eu trabalhei exatamente esse conceito de racionalidade neoliberal na minha monografia, eu trabalhei com o da PGE Laval para falar sobre essa extensão dessa racionalidade neoliberal e de que forma esse campo, esse novo campo semântico, ele aparece no neopentecostalismo. E aí, dentro disso, eu fui analisando de que forma o neopentecostalismo também foi se construindo como um braço forte ali no momento eleitoral da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, e aí, linkando o programa do Jair Bolsonaro, com o neopentecostalismo dentro desse mesmo campo semântico neoliberal. E, de fato, eu não encontrei muitos trabalhos sobre isso na historiografia, o que foi me dando um certo desespero, porque eu encontrei muita coisa dentro da sociologia, da antropologia, e como é isso, a monografia é um momento que a gente está se iniciando nessa vida de pesquisa, me deixou muito insegura com relação a se eu estava fazendo um trabalho de história, se eu estava tendo um olhar historiográfico sobre aquilo, e não só me utilizando dessas disciplinas que são grandes aliadas, mas que a gente tem que guardar a nossa especificidade como historiadoras, né? Enfim, eu fiquei muito feliz em encontrar o teu texto, porque me abriu muitas ideias, porque eu vou dar continuidade a essa discussão agora no mestrado, então, entrou no momento perfeito, assim, gostei muito de ter lido. E, comentando agora a sua apresentação, nessa semana, achei interessante também, chegou em boa hora essa discussão, porque ainda nessa semana, muitos dos nossos colegas aqui receberam por e-mail uma carta do Weiner, da UFRJ, que foi redirecionada para os nossos e-mails pelo professor Daniel Arão, comentando um artigo que saiu na revista Nature sobre o burnout entre os acadêmicos nesse momento de pandemia. E uma carta justamente condenando essa normalização desse virtual e desse empreendedorismo, competitividade no mundo, né? Mas, principalmente, no meio acadêmico. E aí, enfim, eu achei que chegou em um ótimo momento. Eu ia até citar essa carta aqui na apresentação, esqueci. E aí, eu trouxe algumas perguntas também para você. Eu queria saber, justamente, falando sobre a pandemia de Covid-19, de que forma a pandemia acelera ainda mais esse tempo, essa experiência desse tempo, ou se ela aprofunda uma desincronização entre esse tempo neoliberal e o tempo vivido? gerando, sei lá, uma certa crise desse que você chamou desse potencial regime de historicidade neoliberal, que tende a sua própria destruição? Seria esse o momento de descompasso entre esse tempo vivido e esse tempo neoliberal? Ou de acirramento dessa temporalidade, dessa aceleração? E aí, eu queria pedir para você comentar também, se possível, um pouquinho mais, porque eu vi que no texto, você, no final, comenta que a ascensão de movimentos de regimes de extrema-direita, ele chega como uma culminância, como um resultado desse regime desse regime de historicidade neoliberal. E aí, eu queria que você comentasse um pouquinho mais, porque, é isso, apesar de muitos desses regimes se revestirem de uma aura de antipolítica, de anti-ideologizante, antissistêmicos, como o próprio Jair Bolsonaro, eles são regimes de extrema-direita, então eu queria que você comentasse um pouquinho mais como que isso está ali nesse, como se isso é uma manifestação dentro desse regime de historicidade neoliberal. E, por fim, eu fiquei muito curiosa em saber sobre essa nova pesquisa do cruzamento entre o tempo do antropoceno e o tempo do neoliberalismo, porque eu queria saber se podia comentar um pouquinho mais também. Maravilha, Amanda, muito obrigada, super bom ouvir você e um pouco da sua pesquisa e da sua monografia que tive a oportunidade de ler. Eu vou abrir, Rodrigo, só mais um pouco, que aí você foi anotando aí, só para a gente fazer uma rodada, pode ser? Pode ser, pode ser. É só abrir o microfone, gente. Não sei se o pessoal está aí, eu não sei se querem fazer mais um comentário. Diga, diga. Oi, Luiz. Oi, eu tenho uma pergunta aqui, Olá, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem? Me chamo Luiz. Na minha graduação, eu trabalhei com a ideia de neoliberalismo a partir do Dardô e Laval. Na minha pesquisa sobre rap nacional nos anos 90, enfim, a minha pergunta, ela vai mais na direção da nossa profissão nesse tempo, principalmente com a pandemia. Vejo que muitos colegas estão usando as redes sociais, como o Instagram, plataformas de streaming, como o Spotify e o YouTube, para divulgação científica, para um público mais amplo e divulgação do seu próprio trabalho. E esses colegas, eles afirmam que essa forma de trabalho não era a primeira opção, mas a maneira que encontraram de agir diante do desemprego, da falta de incentivo e tudo mais. E até que ponto isso representa uma certa adaptação, inovação aos novos tempos, já que já vivemos um tempo tão acelerado de tantas mudanças, e até que ponto isso também representa a precarização da profissão? Essa é a minha pergunta. Valeu demais aí, Luiz Carlos, eu vou só pedir uma coisa para vocês, estou acompanhando o tempo, já que nós estamos falando de tempo, nós temos aí mais 35 minutos, então eu acho que se tiver mais dois comentários, e aí o Rodrigo vê o que é possível responder nesse tempo, faz aí a triagem dele também. Obrigada, Luiz Carlos, eu volto a abrir aqui o microfone para os debatendores. Pode ir, Luiz, pode ir. Obrigada, rapidinho, é só porque ao longo do texto, boa tarde, professor Turim, boa tarde, ficou uma pergunta assim, o porquê do termo regime neoliberal? Eu fiquei pensando se a gente não poderia substituí-lo por biopolítico, biopoder, pensando na palestra do Lucas Pereira da semana passada do Loboio, me fez pensar um pouco assim, o porquê a gente, porque eu fiquei pensando, e é uma dúvida assim, se neoliberal, se biopolítica não embarcaria uma questão muito mais ampla do que o neoliberal, que o próprio termo em si delimita mais, aí seria uma dúvida mesmo do porquê. Tá bom, valeu, Olívia. Caio? Oi, gente, boa tarde, oi, Junielle, boa tarde, Rodrigo. Oi, boa tarde. Boa tarde a todo mundo também ainda, na chamada. Então, o meu também é um comentário, até porque as minhas dúvidas eram bem parecidas ao final com as da Amanda, mas ao ler o artigo, né, que saiu aqui na revista História Indisciplinada, eu, assim que eu terminei, ele me remeteu assim, imediatamente a um artigo que eu tinha lido no início da minha graduação, que é um artigo do Maurício Tratenberg, né, o sociólogo e pedagogo brasileiro que escreveu sobre a delinquência acadêmica, mais ou menos ali no final da década de 70, acho que foi em 79, e eu, assim, de certa forma, guardando, né, as respectivas abordagens e contextos, muitas relações ali, eu consegui identificar, né, talvez assim como algumas coisas que o Tratenberg observava como germes de algo que nesse desenvolvimento do neoliberalismo no Brasil, você consegue, no seu artigo, perceber um aprofundamento, né, de alguns fenômenos que ele observava ali, porque eu lembro que logo eu fui rever, né, o artigo, fui revisitar o artigo, e ali, logo no início do artigo dele, ele fala sobre a crise da universidade, e uma crise da universidade como algo que seria o fruto de uma crise da sociedade, né, e ele passa, então, a fazer esse tipo de relação e consegue identificar ali um surgimento, né, um florescimento maior de uma universidade que ele vai chamar de universidade tecnocrática, né, cada vez mais submetida ali a critérios lucrativos de empresas privadas, é um saber a serviço do poder, né, que também emana valores de submissão e conformismo, ele fala aqui sobre a universidade tende cada vez mais a uma adaptação indiscriminada a quaisquer pesquisas a serviço dos interesses econômicos hegemônicos, e depois ele fala dessa tendência que a gente vê cada vez mais forte, sendo pressionada pelos canais mídia, enfim, pelo poder político no geral, que é uma tendência à transformação da universidade em multiversidade, né, onde nela se ensina tudo o que se pode pagar sem compromisso ético nenhum com a checagem do destinatário dessa encomenda, né, e tudo revestido sob uma neutralidade, uma objetividade, uma ideia, assim, que paira no ar sobre esses conceitos. Então, e ao final, né, eu queria até trazer um trecho, assim, que são algumas linhas só que eu destaquei ali no texto dele, que eu acho que dialoga legal, ele fala assim, ó, a delinquência acadêmica caracteriza-se pela existência de estruturas de ensino onde os meios, no caso as técnicas, se tornam fins. Os fins formativos são esquecidos. A criação do conhecimento e sua reprodução cedem lugar ao controle burocrático da sua produção como suprema virtude, onde administrar aparece como sinônimo de vigiar e punir. O professor é controlado mediante os critérios visíveis e invisíveis de nomeação, o aluno mediante os critérios visíveis e invisíveis de exame, né? E, bom, aí os critérios visíveis de currículo e para os professores seriam as publicações, as traduções, todas as demandas, né, e os invisíveis como controle de informação, e os de seleção para os alunos visíveis seriam os exames, né, onde seria o que eles chamam de batismo burocrático e os invisíveis ali nas seleções com entrevistas, etc., e é uma lógica que reproduz... Desculpa, cachorro da latina. Eu, eu, enfim, tudo isso reproduzindo essa lógica que eu vi o seu artigo como um diagnóstico nesse sentido de um aprofundamento, de toda dessa tendência. E aí, ao final, o Tratenberg, ele coloca como, assim, uma saída, né, para isso, um investimento ali numa luta por uma autogestão pedagógica e tal, que tem a ver com a corrente política com a qual ele se filia, mas ele também fala muito sobre a necessidade de uma participação mais intensa do corpo de sente, né, e, na mesma medida que você, no seu, ali no final do seu artigo, você fala sobre essa luta por uma politização do tempo, né, e aí, eu queria, bom, enfim, eu queria, eu sei que você deu aqui na sua apresentação uma nota maior sobre essa, sobre essa politização do tempo, mas se houvesse alguma coisa que você ainda pudesse falar mais, porque eu achei muito interessante, né, sobre isso, essa politização do tempo, eu queria saber se você conhecia esse artigo do Tratenberg também. É isso. Valeu, Caio, muito obrigada as perguntas aqui, só vou abrir aqui, só por conta desse tempo mesmo, Alex e Adema, se quiserem falar alguma coisa, ou alguém que tem alguma pergunta pontual, só para a gente fechar esse ciclo e ouvir o Rodrigo. Alessandro, Alessandro, boa tarde. Boa tarde, está me ouvindo? Desculpa, estou com problema na câmera aqui. Só queria fazer um adendo, mais uma pergunta, dentro do que foi dito, a respeito da relação com o que você falou que você vai desenvolver melhor isso, a relação do antropoceno com o neoliberalismo. eu gostaria de saber como o conceito do capitoloceno pode ser utilizado a partir do momento que nós estamos vivendo uma era de ultra neoliberalismo, que nada mais, nada menos, de avanço super acelerado do próprio capitalismo. E como que você pode inserir isso dentro do debate? Porque nas disciplinas que nós fizemos no próprio mestrado, isso sempre foi um debate infinito de como conceituar. como o capitoloceno ou o antropoceno. Eu queria saber a sua posição sobre isso. Maravilha, Alexandre, valeu. E a Demas, que estava esperando. Oi, estão me ouvindo? Sim, sim. Opa, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Ju, boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Eu sou a Demas, eu faço uma pesquisa junto com um laboratório de história oral aqui na região anciânica de Niterói, uma região que nos últimos anos tem sido afetada pela especulação imobiliária. E especulação, acho que entra dentro de um conceito, dentro dessa semântica neoliberal, desses efeitos, principalmente, que o neoliberalismo produz, quando relacionados os interesses políticos e econômicos, necessariamente. E eu vi que na sua pesquisa você traz essa reflexão, no seu artigo você traz essa reflexão e me abriu os olhos para algumas questões que eu queria colocar agora para você, pensando principalmente o efeito que esse neoliberalismo produz sobre a realidade das comunidades tradicionais, como que ela afeta essas comunidades tradicionais e como que essas comunidades tradicionais, por outro lado, oferecem uma contrapartida fazendo uma releitura do neoliberalismo, dessa dinâmica neoliberal. E eu queria trazer dois exemplos assim, já propondo uma reflexão e uma questão para o senhor, que é o seguinte, aqui em Itaipu a pesca e a tradição definem especificamente aquilo que eles se auto-intitulam, se identificam como pescadores de Itaipu. Da década de 70 para cá, com o crescimento urbano, chegada das empreiteiras, das imobiliárias e de muitas pessoas vindas de outras regiões, esses pescadores passaram a se intitular como pescadores tradicionais profissionais de Itaipu. E a referência que eles tinham a um momento em específico do ano em que essa pesca tradicional era realizada, que era a pesca de Tainha feita no inverno, em que eles falavam o momento da Tainha passou nesse momento nesse momento não, dos anos para cá, dos anos 2000 para cá, a servir como uma referência a um passado histórico da comunidade. E por que que eles falam assim? Porque eles falam que não tem mais a Tainha e não tem mais o pescador para a Tainha. E aí eles manipulam outras práticas, principalmente uma prática que está associada aos interesses de industrialização da pesca, que facilitam e aceleram essa relação com o cotidiano da praia, modificando também essa cultura, mas eles permanecem reivindicando essa cultura. Então essa é a questão que eu proponho e tento também refletir sobre ela. Como que é possível também uma releitura desse neoliberalismo, dessa dinâmica neoliberal, talvez desse regime temporal do neoliberalismo, através de outros regimes temporais, de outras práticas cotidianas que estão inseridas dentro dessa dinâmica, mas que na vivência do tempo realizam essa leitura de uma forma diferente, exercem isso de uma forma diferente. Obrigado. Valeu, Ademas. Eu sei que tem um monte de gente querendo perguntar, mas é muita coisa aí para o Rodrigo. Deixa ele dar uma selecionada, ver o que vale falar agora, e aí quem quiser escrevendo aí no chat, e se no final der um tempinho, eu chamo de novo. Pode ser? Só para a gente não fritar muito o nosso convidado. Vamos lá, Rodrigo. Valeu. Obrigado, gente, pelas questões. São muitas e muito boas, né? realmente muito boas as questões. Então, obviamente, eu não vou conseguir dar conta de tudo porque precisaria escrever mais uns cinco ensaios aqui, mas tentar interagir um pouco com elas, começando pela Amanda. Fiquei muito interessante no teu trabalho, Amanda, depois dá um... Quando você tiver mais resultados da pesquisa, dá um alô, porque me interessa muito essa discussão neopentecostalismo. E tem muito mais na antropologia mesmo, na sociologia também. Então, acho muito legal trazer esse trabalho e fiquei interessado porque acho que é um dos fenômenos que se inserem nesse tempo, dialogam com esse tempo, capitalizam esse tempo, na teologia da prosperidade, ao mesmo tempo ofertando laços sociais, ofertando mecanismos de estabilidade para essa aceleração, para essa precarização. Acho super legal esse tema. Mas, chegando à tua pergunta mesmo, da pandemia, se ela acelera esse tempo ou ela se desincroniza com esse tempo vivido, eu diria os dois. Até porque a aceleração ela produz desincronia. não tem como pensar o processo de hiperaceleração da sociedade contemporânea. Tem a pesquisa, a tese do Hartmut Rosen, sociólogo alemão, era importante para mostrar isso. Você, a partir da década de 70, 80, há um processo maior de desincronização social promovido por uma hiperaceleração de alguns elementos. E acho que está acontecendo com o neoliberalismo um pouco isso. a pandemia acelerou alguns elementos. A gente agora está completando um ano de pandemia. Então, acho que a gente está conseguindo ver melhor o que está acontecendo depois desse um ano frente às projeções, os horizontes que a gente tinha um ano. Uma parte não se realizou, outras se realizaram. Saiu, falei do estudo da Microsoft, que eles tentaram mapear os mecanismos que eles têm de trabalho remoto e tal, um pouco isso. O que mudou? E o que esse debate está apontando é uma aceleração desse elemento. Acelerou o que eles vão falar, que vai ser o trabalho híbrido. E aí, a dimensão do híbrido, acho interessante, porque ele acelera esse elemento que eu estava dizendo antes, que é uma corrosão dos espaços de autonomia, das fronteiras, entre a casa e o trabalho, entre o público e o privado. Portanto, acho que isso se intensificou e vai ser intensificado, basta ver já o processo da especulação imobiliária, a gente vai voltar para isso, em São Paulo, com os escritórios, vários centros comerciais agora vão ter que ser todos redesenhados, porque não vai ter a mesma taxa de demanda, isso vai impactar, inclusive, a dimensão urbana. Mas essa aceleração, obviamente, ela desincroniza com o tempo vivido que é possível viver, desses grupos sociais diferenciados. A precarização dos que estão ali trabalhando, entregando, precarização dos que têm que fazer trabalho remoto e não têm condições de arcar com isso ou de estudar e ter que comprar computador, achar espaço em casa, ter rede Wi-Fi. As pessoas, elas são dessincronizadas no sentido que elas ficam atrasadas e, ao mesmo tempo, pressionadas para se acelerar de novo. Então, a demanda, a cobrança se acelera, produz uma dessincronização, mas essa dessincronização cobra uma ressincronização, isso que é a violência, por isso que a gente fala, sincronizar é uma violência. mas a gente pode... E aí, a discussão sobre biopolítica também. Inclusive, a disciplina da história, a disciplina histórica desde o século XIX, ela é um desses mecanismos de sincronização, e colocar sujeitos que vivem tempos diferentes no mesmo tempo, junto com o relógio da fábrica, junto com as regulações internacionais de fuso horário, a disciplina histórica é um dos mecanismos modernos de sincronizar isso. A questão é, quais são esses outros mecanismos agora que vão fazer com que se sincronizem, se ressincronizem essas dessincronias que foram produzidas pela pandemia? Porque o Oscar acelerou, dessincronizou, e a tendência é reforçar, via legislação trabalhista, via uma série de mecanismos, um processo de ressincronização. Então, eu diria que é um pouco com os dois, dessincronizou e, ao mesmo tempo, acelerou e dessincronizou. A questão é como que isso vai se manifestar. E aí, dessincronizou também, ou pelo menos tornou mais visível uma dessincronia com a dimensão do tempo da natureza. E acho que isso é uma dessincronia mais difícil de se ressincronizar, ainda que já tenha também mecanismos sendo elaborados para fazer isso. Eu diria um pouco que a minha saída seria nesses temas, os dois, porque a aceleração produz dessincronia. A questão da extrema-direita, eu acho que ela se insere completamente nesse processo, porque eu acho que essa extrema-direita global, Trump, Bolsonaro e outros, a gente tem que ver como isso vai se desenvolver ainda, muito recente, mas elas se alimentam daquilo que elas mesmas produzem. O neoliberalismo produz uma perda de laços sociais, produz perda de estabilidade, produz uma série de elementos para os quais essa extrema-direita ao mesmo tempo oferece respostas efetivas. A pensar a coisa da pandemia, quando dizem, ah, não vai fazer lockdown porque tem que buscar alimento para casa, não sei o que, estão te proibindo. Eles estão oferecendo respostas efetivas para problemas que eles próprios causam, que é obrigar o sujeito a ter que buscar dinheiro na casa durante a pandemia. E aí é parecido com o argumento que eu acho que o Ernest Bloch, o filósofo alemão, elaborou na década de 1930, no livro A Herança do Nosso Tempo, quando ele olhava para a extrema-direita surgindo na Alemanha, e via como que essa extrema-direita, o nazismo, dava respostas muito efetivas para certos efeitos sociais que estavam impactando tanto o campesinato quanto o proletariado urbano, e, portanto, era um processo que eu acho que se repete, obviamente, com todas as diferenças hoje. Então, eu acho que essa extrema-direita é extremamente sagaz em entender elementos que estão aí, e, ao mesmo tempo que elas intensificam esses elementos, elas capitalizam os efeitos desses elementos. E aí é interessante, porque o fato de ser sistêmico é neoliberal. O fato de ser flexível, o Bolsonaro um dia fala outra uma coisa, outro dia fala outra, ele não precisa manter uma coerência, porque ele simplesmente se adapta a cada presente. A perda de autonomia das esferas, com a coisa da família, escola, ensino, política, religião, essas coisas perdendo autonomia, isso é neoliberal. Então, eu acho que essa extrema-direita está extremamente sintonizada com esse processo. Eu acho que a esquerda, de modo geral, forças mais progressistas, de modo geral, tem muito mais dificuldade para se sincronizar ou fazer frente a esse tempo, dar respostas efetivas a esse tempo, do que a extrema-direita, porque ela foi muito mais ágil nisso. E também porque as plataformas digitais favorecem, eu acho, muito mais esse tipo de resposta do que propriamente uma resposta de um tempo da esquerda. E volta para a política do tempo. O que é a política do tempo? Seria garantir, por exemplo, as condições institucionais para que esse tipo de resposta, esse tipo de diagnóstico, possa se dar de maneira pública. Só que daí você precisa pensar a arquitetura das plataformas digitais, pensar o corporativismo, de plataforma, a ideia de uma comunidade de plataforma, soberania digital, são temas que demandam, portanto, um tempo que garantem, por sua vez, a existência de um tempo de um debate público que não tem, é extremamente acelerado. A coisa do clickbait, a gente está... Esse tipo de plataforma, depois eu posso voltar para isso, até fazendo um gancho com a questão do Luiz, que esse tipo de plataforma, nesse tipo de migração para o digital que, novamente, a pandemia acelerou, a migração para o digital implica você ser muito mais colonizado por esse tempo disruptivo do que você era fora dela, porque as plataformas são regradas por algoritmos feitos por alguém. No mesmo momento que a gente tem uma visibilidade imensa, eles sabem tudo que a gente faz, que a gente consome, que a gente clica, eles, que eu falo eles, o sistema de programação dos algoritmos são completamente invisíveis para a gente, então é uma simetria absurda, que alguns autores chamam de um feudalismo digital. Então, essa migração para o digital, eu acho que também é um dos elementos que aceleram absurdamente esse tempo, que é um tempo disruptivo, é um tempo da performance das redes sociais, de clicar, de ser compartilhado, como que isso muda, o que você fala, portanto, se você falar uma coisa mais ou menos estediosa, não importa quão importante ela seja, ela não vai render público, ela não vai render compartilhamento, você tem que causar. Daí, não por acaso, os influenciadores, eles acabam sendo incorporados por essa temporalidade, de produzir o novo, o disruptivo novamente. não importa uma continuidade de um debate, você precisa sempre ter um novo clickbait, esqueça o debate anterior, coloque um outro em cena, alimente ele de maneira extremamente veloz e também ele vai ser esquecido de maneira veloz. Então, e aí eu acho que é uma das questões que entram na questão da profissão, do historiador, como que vários historiadores estão migrando, estão tentando ocupar essas redes, eu acho que tem que ser visto de maneira multidimensional. Uma dessas dimensões, com certeza, é a precarização. Então, atuar nessas redes é uma tentativa de sobrevivência, de adaptação, todo mundo tem que sobreviver e não tem nenhum problema nisso. As pessoas individualmente elas têm que sobreviver, então acho que é um sinal da precarização. Uma outra dimensão disso, eu acho que é uma dimensão de ativismo, ocupar as redes e toda a discussão sobre história pública, daí é uma outra dimensão que não necessariamente passa pela precarização, mas passa para você ocupar essas redes, fazer frente a outros discursos de passado. Então, acho que não dá para caracterizar de uma maneira singular essa forma de atuação, mas adaptação ela tem e eu acho que uma das questões que vão ter que ser discutidas agora, ainda mais com a regulamentação da profissão, por aí vai, como que isso vai poder ser minimamente resguardado, alguma garantia, alguma condição, mas novamente, isso vai passar por uma regulamentação das mídias, das plataformas. Sem isso, tem aí um outro elemento que eu acho importante a gente discutir, que eu não tinha levantado antes, e aí eu acho que eu entro um pouco também na questão do Caio depois, o que aconteceu da década de 70, 80 para cá? O surgimento da educação como serviço. Hoje, o serviço da educação global ele fatura por ano mais do que o PIB inteiro do Brasil. É um dos mercados, um mercado que mais cresceu nos últimos 10 anos no mundo. Portanto, o nível de capital investido nisso, o nível dos aglomerados investindo, mudando legislações, criando um mercado internacional da educação, onde a educação é um serviço, isso afeta desde a regulamentação do ensino secundário até essas formas de abertura de mercados da figura do empreendedor na rede social. então ela vai afetar toda a camada. Eu acho que uma coisa é a gente se adaptar a isso, outra coisa é a gente naturalizar esse tempo e achar que a adaptação é a última coisa que tem que fazer. Adaptar-se para sobreviver é o que todo mundo tem que fazer, óbvio, mas isso não implica problematizar o sistema que produz adaptação, até porque uma das características desse tempo neoliberal é um livro de uma filósofa francesa, um livro recente, chama-lhe Fosse-se-adapter, é necessário se adaptar. É o novo, o grande mantra neoliberal do anão alternativa, da Tati, mas que tem raízes lá no neo-evolucionismo do Spencer, do final do século XIX. Como que nesse discurso neoliberal eles reatualizam o neo-evolucionismo, e aí é a coisa da agência, a gente não age mais, mas a gente tem que só reagir o tempo inteiro novos presentes que se colocam. E aí eu acho que tem uma armadilha que é fundamental. Então, resumindo, eu acho que tem diferentes dimensões nessa entrada nas redes sociais, parte dela é precarização, parte não é, e, enfim, elas implicam a gente politizar novamente as condições de entrada. A Olivia, regime neoliberal e biopolítica, depois eu vi que estava também debatido capitalismo, eu acho que são três coisas diferentes, ainda que elas se relacionem. O próprio Foucault, quando fala do neoliberalismo no curso dele, que só foi publicado no início dos anos 2000, na verdade ele é um livro que ele frustra no leitor. Você vê lá, o nascimento da biopolítica, ótimo, finalmente eu vou entender como que nasceu esse negócio que é biopolítico. Ele não vai encontrar nada disso no livro. Ele vai falar de neoliberalismo, como o Foucault era um cara extremamente sagaz, em 79 ele estava falando de coisas que de fato se manifestaram muito depois. Mas biopolítica implica uma forma que, para o Foucault, que vem de anterior ao neoliberalismo, vem lá do liberalismo até antes do liberalismo, do século XIX, ela implica uma nova configuração de soberania, de Estado. O Foucault está discutindo com essa teoria política mais ampla e biopolítica se manifesta no neoliberalismo, se manifesta no capitalismo, mas não necessariamente ela se reduz ao neoliberalismo ou ao capitalismo. do mesmo modo que o neoliberalismo é capitalismo, mas ele é uma forma específica de nomear esse capitalismo na sua historicidade. Então, acho que os três elementos se relacionam, mas eles não podem ser simplesmente sobrepostos, porque eles têm camadas temporais de aplicação diferentes. Então, dizendo isso, o neoliberalismo é uma etapa do capitalismo, é uma nova forma desse capitalismo se revestir de linguagem, ele implica uma nova forma de biopolítica, que é a sociedade do controle mais do que a sociedade disciplinar, ou uma sobreposição da sociedade disciplinar com a sociedade de controle, você se controla a si próprio e tal, mas podem existir biopolíticas que não são capitalistas. A gente pode ver lá como na União Soviética tinha uma biopolítica, muito clara também, com cálculo biopolítico de governo, que não era capitalista. Então, é bom, acho que, diferenciar um pouco essas categorias, mas elas são extremamente relacionadas. O Caio, o Caio não me lembro de ter lido esse texto do Maurício Tratundberg, vou ler, mas é interessante, porque ele está falando de 79, mesmo ano que o Foucault está falando do neoliberalismo, é interessante, que aponta muitas coisas que vão se intensificar depois, ainda que com linguagens para a qual o próprio Maurício acho que não estava, a burocracia que ele está falando é diferente da burocracia neoliberal ainda, eu acho. Mas tem intensificações, porque ela acha que era uma burocracia muito mais verticalizada naquele momento do que essa burocracia neoliberal que era mais difusa. por exemplo, e é uma questão que ele está colocando ali também e que se atualiza hoje para o neoliberalismo, mas não é próprio neoliberalismo, é uma tensão que já tem na relação entre universidade, educação e capitalismo, sociedade industrial desde o século XIX. E basta, eu fiquei lembrando do texto do Weber, a ciência como vocação, onde o Weber também está apontando isso, ele está apontando, esse modelo alemão, rumboldtiano, vai ser dando lugar para o modelo burocrático departamental norte-americano, muito mais utilitarista, onde a relação dos fins dos meios, o Oscar Maurício também está pensando ali o texto do Weber. Portanto, na verdade, é uma tendência, é uma tensão estrutural da relação universidade e sociedade moderna, capitalista, e essa tensão vai se reconfigurando lá na década de 10 com o Weber, na década de 70. É interessante que a década de 70 no Brasil está se debatendo muito com a universidade. Darcy Ribeiro, outros autores, tem um debate muito grande desde a década de 60 até a anterior sobre a universidade, que ali vai estar sendo criada a universidade e depois vai ser atropelada com a ditadura, a forma da ditadura organizar a universidade, mas é muito interessante, eu vou revisar esse texto. Agradeço a lembrança dele porque acho que vai ser um bom diálogo revisitar esse diagnóstico. dele e rever isso a partir do tempo presente. Acho que vai ter muita coisa para dialogar. Do Alexandro, capitaloceno, antropoceno, é uma baita questão, não vou conseguir responder ela aqui. Eu acabei de escrever um ensaio que toca muito nisso, onde eu tematizo essas diferentes nomeações do antropoceno. Se interessar, tem uma palestra que eu dei lá na Universidade Federal de Alfenas, na Semana de História, onde eu trabalho um pouco mais isso. O ensaio deve sair esse ano. mas a questão me parece o seguinte, a gente não vai ter como fugir do termo antropoceno. A gente vai ter que lidar com ele concordando ou não com ele. O que não implica não trabalhar ao mesmo tempo com essas outras classificações. Capitaloceno, Plantationceno e por aí vai. O titulo seno da Donna Haraway. Porque aí, novamente, o antropoceno não tem um técnico, ele surgiu como um termo técnico nos cientistas, ele é trabalhado numa comissão estratigráfica internacional como um termo técnico, ele vai ser votado em protocolos técnicos disciplinares, mas, além de um protocolo, portanto, ele já está aí colocado. Eu acho difícil a gente se desfazer dele. Mas, junto com isso, ele implica uma dimensão que não é apenas geológica, é histórica, é política, ela é subjetiva. E daí, você vai ter que trazer toda essa reflexão sobre o capitaloceno que não tem como fugir. Ainda que eu acho que também o antropoceno não pode apenas ser reduzido o capitalismo, ainda que o capitalismo é a maior causa estrutural do antropoceno, mas se você pegar outros modelos de sociedade não capitalista, mas desenvolvimentista, eles vão produzir também os mesmos efeitos. E aí, a mesma coisa que eu disse da biopolítica. se você está em uma sociedade industrial desenvolvimentista, de controle da natureza e tal, ela vai poder, ela produz também isso não apenas na sua forma capitalista. Então, isso tem que ser levado em conta. e aí implica também uma temporalização do antropoceno. Ele vai para o século XVIII, ele vai para o século XVI, ou como Viveiros de Castro, Adonovski, agora sugeriram, vai lá no período axial, 10 mil anos atrás. E aí eu volto para aquilo que eu estava falando no início, que novamente é um gesto de singularizar um pensamento epocal. O que talvez o antropoceno nos traga é aquilo que a dona Harway fala de ter que viver o problema, e viver o problema é viver com essas diferentes camadas temporais que compõem o antropoceno. E são diferentes camadas temporais e diferentes categorias para lidar com essas camadas temporais. Então, a minha resposta seria um pouco por isso. Ter que pensar no registro, que não é mais o registro apenas de uma singularização verticalizada temporal, mas de tempos coexistindo assimetricamente. E o antropoceno me parece trazer essa dimensão novamente. Ademais, sobre a especulação, capital financeiro, como isso afeta comunidades tradicionais, na verdade, nesse caso que se levantou ainda especificamente, eu não me sentiria minimamente autorizado para palpitar. Me parece muito interessante, mas eu acho que tem. Como sempre teve no capitalismo, apropriações, e diferentes formas de apropriações. A gente vai lá, os trabalhos do Thompson, os trabalhos do Michel de Sertot, esse processo de grupos que se apropriam, invertem, subvertem, na medida em que eles têm que se inserir, esse novo tempo chega para eles de alguma maneira e eles têm que reagir a isso. Eu acho que aí eu tenho toda uma agenda de pesquisa superinteressante para ver como que comunidade de pescadores, como se dá comunidades indígenas, elas entram, reagem, subvertem esse tempo, fazem frente a esse tempo. Eu acho que é uma coisa que já existia desde da sincronização do liberalismo capitalista tradicional como existe hoje. Eu acho que é uma agenda de pesquisa muito interessante da gente investigar. Mas eu, sobre o caso específico, inclusive, eu me lembro de narradores de Javé lá, as apropriações, esses usos estão ali, os sujeitos são ativos. A gente, na medida em que pode, na medida em que dá, a gente vai abrindo espaço, vai se apropriando desses modelos que são ideais. Então, acho que eu diria um pouco por aí, não sei se eu consegui. Maravilha! Rodrigo, agradeço imensamente sua generosidade, porque você passou por todas as questões e fez reflexões primorosas para a gente. o nosso tempo, eu tento ser bem direta nessa questão do horário, porque a gente sabe o quanto que é cansativo esse modelo também para todo mundo, mas, mesmo quando a gente está super envolvido, depois é o corpo que sente, né, Rodrigo? Cansar de muito tempo. Mas, assim, só porque eu vi que algumas pessoas queriam muito falar, se pudessem falar bem rapidamente com o Rodrigo, só para a gente, né? Eu vou abrir de novo aqui, quer dizer, eu não, vocês podem abrir aí o microfone, por favor. Kim? Eu queria fazer uma pergunta. Posso? Claro. Fernanda. Boa tarde, gente. Boa tarde, Rodrigo. Primeiro, né, comentar brevemente que eu achei o texto sensacional, né? Tanto pela parte, né, teórica, que eu acho que é muito útil, né, para a gente escrever nossos trabalhos, quanto pela, eu me senti contemplada pelo texto, ele toca na nossa realidade concreta, né? Até o momento você fala dos jovens pesquisadores brasileiros, passando por certas dificuldades, vendo aquilo e me vendo naquela situação que você estava descrevendo. Eu achei o texto muito interessante, principalmente no fato de você tocar no neoliberalismo, como, para entender o presentismo, mas eu fiquei me perguntando também, Rodrigo, se você não acha, e aí os colegas até já falaram da questão do capitalismo, mas se você não acha que dentro do regime de historicidade não caberia a gente pensar num encontro do neoliberalismo, a partir de todas, né, as perspectivas que você colocou, mas também junto com a ideia da revolução técnico-científico informacional, que o Milton Santos traz, ou então, né, que o Castel traz do capitalismo informacional, porque apesar do neoliberalismo, ele surge muito nesse meio, né, mediatizado, da informação, etc., eu vejo ainda como coisas diferentes, mas que se encontram. E aí me parece que no regime de historicidade, eu percebo muito esse encontro entre os dois. Chega um ponto que às vezes a gente não sabe o que é neoliberalismo ou o que é o outro, né, me parece que eles estão ali juntinhos em alguns momentos. E o que você acharia dessa ideia, assim, do encontro? Valeu, Fernanda. Mais alguém para a gente fazer o fechamento? Tinha algumas pessoas que escreveram no chat, por favor. Ariadna, ok. Deixa eu tentar aqui a minha... Boa tarde, colegas, desculpa, eu acho que eu acabei cortando o Emanuel, desculpa, Emanuel, eu achei... Nenhum problema, pode falar. Então, eu tenho uma pergunta, né, para o professor Rodrigo, lendo o seu texto, você faz ali referência ao trabalho do Arthog, né, e fala que o presentismo está estruturado, assim, muito mais nessa dimensão econômica, essa dimensão econômica estruturaria, né, nas subjetividades e no resto da sociedade. Então, eu fiquei pensando, assim, qual o risco também de uma leitura ancorada, por exemplo, pensando esse presentismo neoliberal, que é uma coisa real, que a gente tem sentido muito mais agora na pandemia, que isso tem escancarado muito mais as desigualdades, mas qual o risco da gente cair numa leitura, assim, um tanto quanto economicista, né, de um tempo histórico, do tempo presente, não sei, era basicamente isso, obrigada. Obrigada. Emanuel, e depois, acho que Fernanda está com a... e aí a gente finaliza. Vocês estão conseguindo me ouvir? Está tudo ok? Enfim, boa tarde, todo mundo, boa tarde, professora, professor. Eu fiquei com a dúvida, principalmente por conta das questões recorrentes, né, que a gente está tendo que lidar referente ao ensino. Recentemente, a gente teve o fechamento das escolas aqui em Pernambuco. A gente teve o lockdown completo. E algumas escolas, elas estão obrigando, obrigando, né, é aquele famoso, vai se você puder, sabe, se não puder, a demissão está aí. Obrigando os professores a irem para a escola para dar aula online. Então, a gente tem o lockdown, as pessoas têm que ficar em casa, mas os professores têm que ir para a escola para dar aula online. Por conta de toda essa questão de produção. Então, vendo aí, essa ideia de que o professor, ele tem que estar na escola, independente se tem uma, pandemia ou não, que o professor está sendo gravado, porque essas aulas estão sendo assistidas em outros momentos. E entendendo toda aquela questão que o senhor trouxe sobre o sacrifício, de como tanto o pesquisador quanto o professor, ele vai se sacrificar dentro dessa lógica de que o sacrifício está correto, né, no neoliberalismo, você tem que se sacrificar por conta das questões da produção. Que tipos de mecanismos o senhor vê que a gente pode estabelecer para conseguir construir, um ensino de história que muitas vezes consiga, de certa forma, se desatrelar dessa noção de um tempo que é veloz e ao mesmo tempo estagnado, sabe? De que forma o professor, ele pode lidar com essas questões do tempo para construir um ensino de história que não seja tão afetado, mesmo tendo consciência de como o ensino dele é afetado por conta dessas questões do neoliberalismo, mas que consiga estabelecer meio que esses pontos fora da curva na hora do ensino de história, construir uma consciência histórica e um ensino de história que não seja tão afetado assim por essas questões da exigência da produção. Era essa a pergunta. Maravilha, querido. Fernanda, para fechar? Fernanda Carvalho, né? Eu já perguntei, professora, eu até baixei minha mão, não sei se... Ah, então, perfeito. Sou eu que achei que estava ainda. Desculpa, Fernanda. Ah, tá bom. Maravilha. Então, Rodrigo, passo aí para você para fazer o fechamento. Agradeço. A Fernanda, né, começou. Questão do regime de historicidade neoliberal com a revolução tecnológica, com a questão tecnológica. Acho que tem tudo a ver. Tanto que algo que eu sempre ressaltava é que é um momento fundamental são as décadas 70 e 80. É quando você tem, eu acho que um entrecruzamento ali de dois fatores, que é a emergência do capital financeiro global, que vai ultrapassar o capital industrial global nas próximas décadas, e a emergência dessa revolução tecnológica digital. Porque e como essas duas coisas vão se cruzar, né, e essa globalização de um capital financeiro global com a emergência de uma razão neoliberal, não tem como diferenciar essas coisas, porque é pensar o vale do silício, é pensar toda uma estrutura de como que essa tecnologia vai ser desenhada, portanto, tem uma lógica do design, né, e aí eu sempre acho que é fundamental nunca eu pensar uma temporalidade da tecnologia por ela própria. Isso eu sou um pouco contra algumas leituras que fazem em relação da história da tecnologia, e aí um exemplo, a escrita, a escrita é uma tecnologia, a gente esquece que a escrita é uma tecnologia, mas ela é uma tecnologia que surgiu em determinado momento, ou em determinados momentos, em determinados lugares. a escrita da história é um dos designs possíveis da tecnologia e da escrita, mas ela não é um design necessário. Várias sociedades com escrita não tiveram Heródoto e Tucídio figurando esse negócio que a gente chama de escrita da história, historiador, representação do passado, você tinha outros modos de agenciar essa tecnologia. Então, a questão é como que essa tecnologia é agenciada. Eu acho que daí não tem como pensar tecnologia hoje e pensar aí a tecnologia digital, as plataformas digitais, redes sociais, capitalismo de vigilância, que a Xuxana de Boff vai nomear, sem pensar neoliberalismo, porque eu acho que as duas coisas elas se fundem, é difícil você diferenciar hoje a estrutura tecnológica que nos afeta cotidianamente, Google, a gente está numa plataforma do Google, eu dou aula pela plataforma do Google, a gente está dando, alimentando esse sistema do Google de dados, esses dados estão sendo capitalizados para tirar atrás perfis individualizados nossos, que por vezes voltam para nós via propaganda, que isso, e portanto, é um processo que não tem como diferenciar mais. Para diferenciar isso, daí é diferenciar uma politização dessa tecnologia, soberania de dados, regulamentação das plataformas, mas eu concordo, eu acho que a questão tecnológica é tão importante quanto a questão conceitual do neoliberalismo, e elas se cruzam de uma maneira que não tem como se associar hoje, eu acho isso um tópico fundamental mesmo. Eu consigo um livro, para quem quiser aprofundar esse tema, só permitam pegar aqui rapidinho, que é um livro que eu acho muito, e remete inclusive à pesquisa lá do Valdei e também do Matheus, só que lido de um modo diferente, que é um livro da Wendy Tchum, Updating Remains Same, que ela vai trabalhar um pouco essa vinculação da tecnologia com o neoliberalismo, uma temporalidade disruptiva que é muito legal. Então, a questão é isso, não pensar tecnologia de maneira abstrata e ver como ela é efetivada, quem controla, quem produz, como produz, como é distribuída. Novamente, eu vou escrever o nome da autora aqui. Se o Google corretor não me sabotar. Wendy Tchum. Enfim, então, eu acho que essa questão da tecnologia é fundamental e não tem como pensar no liberalismo sem pensar tecnologia. E aqui no Brasil também tem o trabalho da Letícia Cesarino, colega da Antropologia da Federal de Santa Catarina, vem também trazendo algumas questões muito interessantes sobre esse entrecruzamento. Ariadne, o presentismo, eu acho que o Bacher tenta associar mais o presentismo com uma dimensão econômica, mas eu acho que a questão é trabalhar não a questão econômica em si, e aí eu acho que a grande diferença é essa, porque um economicismo, uma leitura economicista, quando se chamava anteriormente, é quando você atribui uma esfera sobredeterminando outras. então a cultura é sobredeterminada por interesses econômicos, então você está lendo uma leitura economicista da sociedade. O que está sendo colocado hoje não é um economicismo, porque é uma lógica diferente, porque agora você não tem mais esferas autônomas sendo sobredeterminadas por uma esfera econômica, mas você tem diferentes esferas sendo reguladas como mercado. E por isso que é uma razão neoliberal que não se restringe apenas às trocas econômicas. Você pensar, por exemplo, um programa de pós-graduação que deve ser gerido como uma empresa, você pensar sua própria subjetividade como uma empresa, onde você deve pensar muito bem nos seus investimentos, o que pode te capitalizar ou não, a tua performance, por aí vai. Portanto, inclusive aquilo que eu falei da coisa da autenticidade, ela própria se torna uma marca de distinção que deve ser capitalizada para essa subjetividade vista com a empresa. Portanto, não é economicismo porque todas as esferas passam a ser reguladas dentro de seus próprios domínios por uma lógica de mercado e não pela lógica do mercado apenas, do capital industrial, econômico, que se chamava antes. e aí acho que tem uma mudança que é fundamental. E aí afeta tudo, afeta a subjetividade, o mercado, a saúde. Então, não é um economicismo, é uma nova razão do mundo, uma nova racionalidade dos sujeitos, da cultura, da linguagem e por aí vai. E não apenas uma sobredeterminação das trocas, dos interesses de troca em outras esferas. e eu acho que é importante mapear, salientar essa diferença, porque é a diferença básica do liberalismo clássico, que pensa a ideia de troca para o neoliberalismo, que pensa a ideia de concorrência na lógica empresarial como racionalidade total da sociedade. Então, eu entendo a preocupação, mas eu acho que é importante salientar essa diferença do mundo. Emanuel, coisa do sacrifício, o nosso é... Inclusive, como o próprio sacrifício é capitalizado, a gente fica nas redes sociais vendo, e não é como um dolo, um mau dolo, mas a gente vê volta e meia o sacrifício do sujeito sendo capitalizado nas redes sociais. Ai, é sábado à noite, eu devia estar me divertindo, mas estou aqui trabalhando. É uma mistura de reclamar, você não sabe se é uma reclamação, se é uma capitalização de como aquele sujeito está se sacrificando, e a gente acaba naturalizando o sacrifício como algo virtuoso. Não tem nada de virtuoso nisso. Eu só acho que é uma coisa muito interessante. Mas a coisa do ensino de história, como ensinar, eu sempre sou cuidadoso, porque eu não sou especialista em ensino, a gente tem grandes especialistas em ensino, inclusive vocês vão debater com vários deles aí, pelo que eu vi, já na próxima aula, no próximo encontro, inclusive, com o Marcelo, e tal. Uma coisa que tem me chamado a atenção, como ensinar a história hoje, já que não é, não se trata de voltar a um modelo de cientista, não se trata simplesmente de se adaptar ao modelo neoliberal, para que ensinar a história hoje? E aí a minha aposta é muito do antropoceno. Como vai dizer alguns autores, o antropoceno muda tudo. O antropoceno muda tudo. Eu acho que para quem ensinar a história, o que é uma consciência histórica, para quem ensinar, vai passar por uma conscientização da relação com o antropoceno. E daí, por exemplo, não tem como pensar o conceito de cidadania, que estava pensado no conceito como progresso, Estado, soberania, e por aí vai, numa outra rede semântica, que é pensar a cidadania com o conceito de habitabilidade. O que é habitar o mundo? O passado, agora, não mais como unidades epocais que nos dizem modernos ou sentidos de Estado, soberania, mas o passado como um grande laboratório de formas de habitar o mundo, entre humanos e não humanos. Acho que aí você tem um horizonte, talvez, de um projeto de futuro, porque pode ser um ensino que a gente deve pensar a história, seja como pesquisa, seja como ensino, que refigurece o passado sobre nossos novos horizontes. Então, a gente precisa reabitar o mundo. O passado, acho que, no seu amplitude, daí o passado, não ocidental, ocidental, todos os passados, como grandes laboratórios de formas de vida de habitar o mundo. Eu apostaria nesse sentido, eu tenho apostado muito nesse sentido, mas daí é uma resposta muito minha dentro desse meu campo de pesquisa atual. Eu acho que o futuro do ensino de história da disciplina vai passar por uma refugiação da consciência histórica via os desafios do antropoceno. Então, eu responderia um pouco por aí. Maravilha. Eita, que maravilha. Rodrigo, eu estou aqui feliz demais com a sua colaboração, com tudo isso, porque são, tanto o seu texto quanto a sua fala, ela tem esse atravessamento, a gente, é um pensamento sentido, a medida que você vai dizendo, a gente vai trazendo para essas dimensões do cotidiano, da vivência de cada um, e é uma teoria muito enraizada no melhor sentido, que a gente vê na experiência, e isso é maravilhoso para o que a gente quer fazer e o que a gente faz aqui. Então, assim, agradeço mesmo imensamente, tanto, ao mesmo tempo, esse cuidado, a forma como existe aí também uma história dos conceitos, e os cuidados para lidar com esse lugar onde essa temporalidade passa, então, desde isso que você está trazendo sobre o antropoceno, passando pela própria dimensão da temporalidade, dos conceitos que vão sendo colocados, isso ajudou muito, então, eu queria agradecer mesmo, é uma generosidade, essa coisa, eu sempre falo muito da escuta sensível, dessa habilidade, mas também da generosidade da fala, no momento em que estamos todos aqui sedentos também por esse lugar, então, muito obrigada, e eu vou desligar aqui a gravação para fazer alguma coisa. Eu agradeço e deixo de agradecer o pessoal, adorei as perguntas, realmente, muito boas, fiquei muito feliz com a leitura. Maravilha, eu também achei, assim, fico super feliz com os debatedores e com o comprometimento, e isso realmente dá uma força, dá um gás nesses tempos e valeu demais, gente. E queria... e...